Galera, hoje estou trazendo um vídeo um pouco diferente para vocês. Vou falar aqui para vocês de 5 personagens de anime que pararam um meteoro. Eu não preciso dizer muito, mas acho que todo mundo aqui sabe o poder destrutivo que tem um meteoro. E isso não é diferente na ficção dos animes. Só que existem certos personagens que conseguiram esse feito de parar um meteoro. Aí eu fiz uma listinha bem legal aqui e eu acho que vai ser do agrado de vocês. Sem mais papo, bora para o vídeo. Bom galera, vamos começar por Naruto. Sim, Naruto Shippuden, mas para ser mais específico no filme Naruto The Last. Que é aquele filme que complementava o final de Naruto Shippuden e focava na relação do Naruto e da Hinata. Em certo ponto do filme, Konoha iria ser destruída por um meteoro. Mas o Sasuke chegou e destruiu o meteoro com o Shidori. E mano, isso aqui foi insano, porque gente, é um foco em meteoro e o Sasuke destruiu com muita facilidade. O Sasuke basicamente depois do time skip que teve pós-guerra do Naruto virou um semi-deus no universo. É só a gente ver o que ele apronta com o Sharigan e com o Hinigan, então a gente não dá para ficar 100% surpreso que o cara pode destruir um meteoro. Mas ainda assim foi um feito e tanto, não dá para tirar o mérito também. Mesmo ele sendo extremamente overpower. Ainda em Naruto Shippuden, agora falando do anime, para ser mais específico no episódio 323, tivemos aquele episódio O Poder de Uchiha Madara. Nesse episódio a gente sabe que o Madara estava lá destruindo e brincando com os ninjas da aliança Shinobi. Estava dando uma surra em todo mundo e matando meio mundo de figurante. Aí quando juntou o Naruto, o Onoki, o Gaara e o resto do pessoal ali que tinha mais relevância, o Madara vai e invoca um meteoro. Aí ficou todo mundo chocado, eu até lembro que tanto no mangá quanto na época que teve o episódio do anime, a galera hypeou demais. E não deu outra, o episódio foi bem épico. Aí o Onoki ali com muita dificuldade conseguiu parar o meteoro com o poder dele. Ele teve sim uma ajudinha do Gaara ali, mas ainda assim o trabalho mais difícil foi o dele. Só que aí logo em seguida galera, diferente dos outros aqui da lista, o Onoki não parou só um meteoro, ele parou dois, porque o Madara foi e lançou mais um. Ou seja, foi um meteoro que ficou por cima do outro ali e o Onoki teve que tentar segurar. Claro que ele não conseguiu parar o meteoro 100%, o meteoro ainda chegou a bater, mas o impacto não foi tão forte quanto seria se tivesse vindo com tudo. Ele ficou lá todo ferrado, todo mundo ficou machucado, alguns figurantes morreram. E mesmo ele não tendo conseguido parar 100% os dois meteoros, ainda assim não dá pra desmerecer o feito do Onoki. Já que pô, o cara tava velho, ele não tinha mais o poder que ele tinha na juventude. E ele fez todo o possível ali pra diminuir as baixas. Ele conseguiu, ele pagou um preço por isso, já que ficou todo ferrado depois. Mas ele conseguiu galera, não dá pra desmerecer o feito dele não. Ele é um dos personagens mais overpower que eu já vi no universo de Naruto e ele é pouco reconhecido. Galera devia dar mais valor pra ele. Vamos para o One Piece agora e vamos comentar do personagem Zoro, o espadachim amado por muitos, que no 14º filme de One Piece, chamado One Piece Stunpad, também teve um feito ali de parar um meteoro. Só que assim galera, ele foi igual o Onoki, ele teve uma certa ajuda ali, mas ele tentou fazer alguma coisa. Ele pelo menos cortou o meteoro ao meio. Não dá pra dizer que ele parou 100%, vai, mas eu vou colocar aqui porque o feito foi legal. E mesmo sem eu acompanhar o One Piece ou ter visto os filmes, eu reconheço isso, a cena é muito boa. Eu não sei o contexto aqui de como foi pra esse meteoro ir parar aí, tá bom? Porque como eu disse, eu não acompanho o One Piece, mas não deixa de ser uma cena muito legal. Ele corta o meteoro e depois sim ele tem uma ajudinha pro meteoro parar de descer mesmo. É gente, o Zoro é foda, tem que respeitar. Vamos para a Bleach agora em seu arco final, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, que tá sendo adaptado desde 2022 e tá sendo separado em partes. Em 2023, eles soltaram a parte 2, que teve o episódio 20 Eu Sou o Limite, que é o episódio que foca na luta do Zaraki Kenpachi contra o Quincy Gramey. E assim galera, essa luta aqui foi uma das lutas mais insanas não só do arco final, mas do Bleach como um todo. Já que a gente tem de um lado a força brutal, que é o Zaraki, e do outro lado o Gramey com o poder OP dele da imaginação. E no meio do episódio, o Gramey invoca um meteoro pra tentar destruir toda a sociedade das almas e obviamente matar o Zaraki também. Então o Zaraki usa no Zarachi e consegue cortar o meteoro ao meio. Foi uma das cenas mais épicas não só do personagem, mas como eu disse, do Bleach como um todo. O Zaraki Kenpachi sempre foi um personagem insano no universo de Bleach, mas nesse episódio aqui ele acabou se provando muito mais. O Zaraki geralmente pega uns inimigos casca grossa ali, e o Chichikubo sempre colocou ele nessas situações tensas. Então nenhum meteoro foi páreo pra ele. O cara é o bichão mesmo, viu gente? Bom galera, um que eu quase deixei passar aqui no vídeo, que um amigo me lembrou enquanto eu editava esses áudios pro vídeo, é do Saitama e um One Punch Man na primeira temporada, episódio 7. Todo mundo sabe que o Saitama é extremamente overpower, ele derrota qualquer inimigo com um soco só, e ele não tem desafio. Então pro herói desconhecido pela sociedade, destruir um meteoro com um soco também não é um problema. Foi extremamente tranquilo pra ele, mas independente da dificuldade ou não, eu tô colocando aqui porque foi um momento épico da obra. Foi um grande feito do carequinha, e acredito que todo mundo que assistiu o anime jamais vai esquecer desse momento. Ele pulou, foi direto pro meteoro e só deu-lhe uma. É com certeza um dos grandes momentos do anime, e não pode ficar de fora nesse vídeo aqui. E por último, pra fechar o vídeo muito bem, vamos para Feary Tale, no episódio 315, Dragão ou Demônio, que é a adaptação do arco final de Alvarez, que é onde fecha a obra. Bom, fecha entre aspas, né? Já que tá pra vir aí o Feary Tale Seniors Quest. Mas enfim. Antes do episódio 315, já estava rolando uma luta bem tensa. Erza e o Endy estavam enfrentando a maga mais forte do Império de Alvarez, a Irene Belserion, que é a mãe de Erza. E no final desse combate, a Irene se transforma na sua forma de dragão, e invoca um meteoro. O meteoro estava pra cair na cidade de Magnolia, e iria matar não só o pessoal que vive por lá, mas também iria matar os aliados de Alvarez. Ou seja, nesse ponto da luta, a Irene surtou. Só ela que não ia acabar morrendo mesmo. A Erza, que já tinha apanhado bastante, porque a Irene é muito forte, mesmo com um braço quebrado, se levantou com sua espada, e pulou em direção ao meteoro. Em uma cena muito épica, tanto no mangá quanto no anime, ela acaba cortando o meteoro, que explode e vão caindo vários pedaços ao redor. E pra melhorar ainda mais a cena, ela desce com tudo e ainda vai cortar a Irene na sua forma dragão. Esse é simplesmente, pra mim, um dos momentos mais épicos da obra de Feary Tale. Eu não acho que o Hiro Mashima vai conseguir recriar um momento tão icônico como esse na obra, nem no Feary Tale sem Earth's Quest isso aconteceu até então, então eu duvido que vá acontecer de novo algo do mesmo nível. A Erza Scarlet é uma das personagens favoritas minhas de Feary Tale, e ela também é, ao mesmo tempo, uma das magas mais fortes da obra. Ela já tinha se provado em várias outras lutas que teve durante os arcos, mas esse aqui foi o limite, galera. Sério mesmo, foi muito insano. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu vi muita gente ali no Twitter, num papo que tava rolando, desmerecendo o feito da Erza de ter cortado um meteoro, falando que foi por causa do poder da amizade, disso e daquilo. E não, galera, não foi por causa do poder da amizade. Eu não vou mentir que Feary Tale apela bastante pra esse negócio de poder da amizade. Isso ocorre de fato. Mas nesse caso, não foi poder da amizade. Aí eu até comentei com amigos e compartilhei sobre o assunto, falando que é hipocrisia falar que o dela foi poder da amizade, enquanto outros personagens que também tiveram esse feito, o pessoal não reclama, fala que é Pic Fiction, incrível, épico. Por que que o dela tem que ser poder da amizade? Aí eu pensei comigo mesmo, peraí, por que que eu não pego então pra fazer um vídeo sobre isso? Aí eu peguei outros personagens que pararam o Meteoros também, que foi de forma épica, e coloquei o deles assim como o dela aqui no vídeo. Todos foram feitos incríveis e não dá pra desmerecer nenhum deles. Devem ter mais momentos aí, mas não me veio a cabeça mais momentos pra colocar aqui. Então quem tiver uma sugestão, tiver mais 5 momentos, me falem que eu coloco aqui e faço uma parte 2 no futuro, tá bom? Valeu gente, até os próximos vídeos e tchau tchau.